Oração da manhã e para todo dia 14 de abril de 2023, sexta-feira, oração de São Patrício para sua proteção hoje e durante todo o fim de semana, amém. Amadas e amados, desejamos a vocês uma ótima e abençoada manhã. Esperamos que a sua semana tenha sido cheia de graças, saúde e proteção. Vamos orar em gratidão ao Senhor pela bela semana que Ele nos deu. Agora, vamos pedir que sua sexta-feira seja iluminada pela graça de Deus e que todo o seu fim de semana seja tranquilo, com paz e harmonia em tudo o que você fizer. Nossa frase do dia é, não saias de ti, volta a ti mesmo. É no interior do ser humano que habita a verdade, de Santo Agostinho. Que você possa descansar e passar bons momentos com sua família e amigos. Oremos agora por suas causas, proteção e prosperidade. Amém. Escreva agora nos comentários o seu nome, de seus familiares e entes queridos para a máxima proteção. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus de bondade, nesta sexta-feira, venho diante de Ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Muito obrigado pela força e coragem que me concedes todos os dias. Eu te peço, Senhor, a graça da perseverança em todas as situações, especialmente naquelas mais difíceis. Que exigem de mim paciência, confiança e firmeza. Sei que eu nunca estarei só, e que sempre posso contar com Teu dedicado auxílio. Dá-me superar o medo e a insegurança, e que eu possa, com a Tua graça, oferecer apoio a todos aqueles que de mim se aproximarem pedindo auxílio. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Oração de proteção de São Patrício. Hoje me levanto com poderosa força, e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo graças a Seu batismo, com a força de Sua crucificação e morte, com a força de Sua ressurreição e ascensão, com a força de Seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor do querubim, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam mal, longe ou perto, só o acompanhado. Invoco hoje todos estes poderes para que se levantem entre mim e estes males, contra todos os cruéis e infames poderes que desejam o mal para meu corpo e alma, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria, contra os feitiços de bruxas, quiromantes e feiticeiros, contra todo o conhecimento que corrompa o corpo e a alma. Cristo que me proteja hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, ser ferido para que assim venha a minha abundante consolo. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando durmo, Cristo quando descanso, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de quem fale de mim, Cristo em todos os olhos que me veem, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de sexta-feira, eu sou forte e consigo superar qualquer desafio, assim seja. Mantra do mês de abril, eu sou capaz de alcançar meus objetivos e sonhos, eu sou forte e resiliente, eu sou grata pelo que tenho e estou animada com o que está por vir, assim é, e assim será. Amém. Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023, e para sempre. Assim seja. Amém. Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Amém.